Música O Memorial de Cultura Japonesa promove o primeiro seminário de cultura japonesa de Santa Maria. O objetivo é proporcionar ao público conhecimento sobre literatura, cultura, sociologia, história, entre outros aspectos. O evento acontece nos dias 15 e 16 de dezembro no auditório do CCSH, prédio da antiga reitoria. Na Andressa Catani, Repórter TV Campus.